Olá, muito boa noite a você que está acompanhando a TV Atual Record News. Começa agora o debate entre os candidatos e a candidata à Prefeitura de Anápolis. Uma realização aqui da TV Atual Record News em parceria com a Real Time Big Data, com o portal R7 e Record Goiás. Esse debate está sendo transmitido também pelo YouTube da Record Goiás e pelo portal R7. A TV Atual Record News agradece aos candidatos que vieram debater ideias e propostas para deixar o eleitor Anapolino informado e ajudar a definir seu voto com mais consciência. Conosco aqui nos estúdios da TV Atual Record News, Elisânia Freitas, do União Brasil, Hélio Dapai, do PSDB, E também está com a gente o José de Lima, do PMB. Lembrando que todos os candidatos e a candidata à Prefeitura de Anápolis assinaram o termo de participação e acordo das regras. Mas o candidato Márcio Correia, do MDB, optou por não participar do debate. E Antônio Gomídio, do PT, que disse que estaria aqui, acabou enviando uma mensagem dizendo que teria que ir à Brasília e, portanto, não compareceu cancelando a sua participação. Eu reitero como seria importante que todos os candidatos à Prefeitura de Anápolis estivessem aqui para debater os temas e conversar com a população. É realmente uma pena que todos não estejam presentes, que dois dos candidatos não estejam presentes. Você confere agora as regras gerais do debate. O debate será composto por cinco blocos. Bloco 1. Na primeira parte, cada candidato tem um minuto e meio para responder uma pergunta programática escolhida pela produção da TV Atual Record News. Primeiro, apresenta-se a pergunta elaborada pela produção da TV Atual Record News. Após, faz-se o sorteio para definir qual candidato responderá a pergunta. Na sequência, em ordem já definida pelo sorteio, já feito na parte 1, todos perguntam. O candidato que pergunta escolhe quem vai responder e terá 30 segundos para elaborar a sua pergunta. E após a resposta, tem um minuto de réplica. O candidato que responde tem três minutos para elaborar a sua resposta. E após a réplica, terá um minuto para a tréplica. Nota. O candidato só pode ser escolhido para responder uma única vez. Bloco 2. Jornalistas convidados escolhem quem responde e quem comenta. Todos respondem e todos comentam uma única vez. O candidato escolhido para responder terá 1 minuto e 30 segundos para elaborar sua resposta. O candidato escolhido para comentar terá 1 minuto para elaborar seu comentário. O candidato escolhido após responder terá 30 segundos para elaborar a sua réplica em face do comentário anterior. Bloco 3. Embate direto. Todos perguntam e todos respondem uma única vez. Faça o sorteio de qual candidato irá perguntar. O candidato que irá perguntar escolherá quem irá responder. O candidato que irá perguntar terá 2 minutos para elaborar sua pergunta, podendo administrar esse tempo em um empate mútuo com o candidato oponente, usando-se de várias réplicas até o fim dar do seu tempo. O candidato que irá responder terá 2 minutos para elaborar sua resposta, podendo administrar esse tempo em um embate mútuo com o candidato oponente, usando-se de várias réplicas até o fim dar do seu tempo. Bloco 4. Sorteio do tema e candidato que responderá. Todos os candidatos respondem a uma pergunta sobre as áreas mais sensíveis da cidade. Medidas pela pesquisa Real Time Big Data, uma única vez. Primeiramente, haverá o sorteio do tema. Após, o sorteio do candidato que irá responder. Em seguida, o candidato sorteado para responder terá dois minutos para elaborar sua resposta. Bloco 5. Considerações finais. O candidato, obedecendo a ordem do primeiro sorteio feito no Bloco 1, responderá em suas considerações finais a seguinte pergunta. Por que devo ser escolhido para ser o próximo prefeito de Anápolis? O candidato escolhido terá três minutos para elaborar a sua resposta e considerações finais. Do direito de resposta. O direito de resposta a ser julgado pela banca examinadora da TV Atual Record News, comandada pelo doutor Rui Ferreira, deverá, obrigatoriamente, ser dirigida ao mediador do debate, do momento em que o candidato ofendido se sentir no direito. Em seguida, o mediador direcionará ao jurídico que, de forma subjetiva, à luz do ordenamento jurídico pátrio, especificamente ao regimento eleitoral, emitirá o seu juízo de valor, concedendo ou não o direito requerido. Em caso positivo, da concessão do direito de resposta, o candidato ofendido terá um minuto para uso da palavra, que será concedido ao fim de sua participação no respectivo bloco. Bom, para ficar bem claro, a gente vai conferir agora as regras para a primeira parte desse primeiro bloco. Bloco 1. Na primeira parte, cada candidato tem um minuto e meio para responder uma pergunta programática escolhida pela produção da TV Atual Record News. Primeiro, apresenta-se a pergunta elaborada pela produção da TV Atual Record News. Após, faça o sorteio para definir qual candidato responderá a pergunta. Na sequência, em ordem já definida pelo sorteio, já feito na parte 1, todos perguntam. O candidato que pergunta escolhe quem vai responder e terá 30 segundos para elaborar a sua pergunta. E após a resposta, tem um minuto de réplica. O candidato que responde tem três minutos para elaborar a sua resposta. E após a réplica, terá um minuto para a tréplica. Nota, o candidato só pode ser escolhido para responder uma única vez. Muito bem. Durante essa primeira parte, eu irei sortear agora o candidato que vai responder a uma pergunta elaborada aqui pela produção da TV Atual Record News. O candidato sorteado vai ter dois minutos para se apresentar ao público e um minuto e meio para responder a pergunta escolhida pela produção. Portanto, vou escolher primeiro a pergunta que a gente vai fazer ao candidato ou candidata. E em seguida, eu vou sortear o candidato ou candidata. Desde os anos 2000, há um projeto para ser criada a GCM de Anápolis. Mas ela nunca saiu do papel. Há algum projeto para a segurança pública na cidade? Então, a primeira pauta é a segurança pública, a criação da Guarda Civil Metropolitana. E quem vai responder essa pergunta é o candidato José de Lima. O candidato, por gentileza, se dirija ao nosso público. O senhor tem dois minutos para se apresentar e depois tem um minuto e meio, aliás, para responder a pergunta sobre a segurança municipal. Muito boa noite ao senhor. Boa noite. Tem que pegar o... Sim. Boa noite. É um prazer estar aqui, porque José de Lima é de um partido que não tem horário em televisão e nem rádio. E vocês, a Record, está me dando essa oportunidade de eu conversar com os nossos cidadãos anapolinos. É um prazer estar aqui. Muito bem. E em relação à nossa pergunta, o senhor ainda tem um minuto e 34 segundos, caso o senhor deseje se apresentar ao eleitorado. Candidato, já que o senhor reclamou que não tem esse tempo de TV, o senhor tem mais esse tempo para falar sobre o seu projeto. Depois disso, a gente abre o cronômetro e um minuto e meio para o senhor responder a pergunta sobre a segurança. Olha, a segurança de Anápolis, nós queremos melhorar ainda mais. Quando mais segurança estiver, é melhor para os nossos cidadãos de Anápolis. E José de Lima está preparado para isso. Eu já sei os locais que falta segurança, por exemplo, nos parques, né? Vê o parque da Jaiara, né? Que tem lá o parque, né? Que antigamente era conhecido como o Corvo da Reboleira. E o José de Lima conhece tudo, né? Hoje o parque está praticamente à noite, tem lâmpadas queimadas, essas coisas. E não tem segurança, que são os militares. E o José de Lima quer continuar com os militares. Nós vamos fazer mais proposta para eles, melhorar mais a sua, o seu jeito de vocês trabalhar, né? Para prestar um grande serviço para a nossa cidade de Anápolis. Então, hoje nós vimos esses locais, né? Que são o parque da Jaiara, né? Outros parques que estão abandonados, por exemplo. Nós temos o parque da Matinha, que hoje nem as pessoas lá visitar o parque da Matinha não vai. Já tem muitos anos que está abandonado. Não é só desse governo, não. Já vem do outro governo para trás, que é do PT. Sim, candidato. O seu tempo encerrou. Muito obrigado pela apresentação e pela sua fala em relação à segurança municipal lá na cidade de Anápolis sobre essa questão da criação ou não da Guarda Civil Metropolitana. Eu vou sortear agora um segundo tema. Muito obrigado, senhor. Pode deixar o microfone e retornar ao seu local, por gentileza. Muito obrigado. O candidato José de Lima, o primeiro a se dirigir aos eleitores nesse debate com os candidatos à Prefeitura de Anápolis. Um segundo tema, deixa eu misturar aqui. Primeiro, lembrando, eu seleciono o tema e depois o candidato ou candidata que vai responder. Segundo tema de hoje, qual a proposta para melhorar a qualidade do transporte público no município? Transporte público em Anápolis. Quem vai responder a essa pergunta é a candidata Elisânia Freitas. Candidata, por gentileza, se dirige aqui à plataforma, fique à vontade. E a senhora vai ter dois minutos para se apresentar e depois um minuto e meio para falar sobre o transporte público na cidade de Anápolis. Boa noite à senhora. Quero comentar com muita alegria, com muita honra, todos os anapolinos que nos assistem nessa noite, dizer da minha gratidão a Deus pela oportunidade de estar como candidata a prefeita, parabenizar a Record News pela oportunidade dada aqui aos cinco candidatos a prefeito da cidade de Anápolis. Dizer que é uma honra e ao mesmo tempo parabenizar pelo jornalismo sério, competente, que tem levado informação a todo o povo goiano. Cumprimentar de forma muito respeitosa os candidatos que participam comigo desse debate, Hélio da Pai e José de Lima. E também lamentar profundamente a falta de respeito com a emissora que preparou esse debate. A falta de respeito com os 415 mil moradores da cidade de Anápolis por parte dos dois candidatos que não compareceram a esse debate. Que fugiram da população, que fugiram de todo o jornalismo. Lamentar profundamente a falta de respeito do candidato Márcio Correia, que não quis comparecer para responder as perguntas feitas aqui pelos três candidatos. Lamentar profundamente a falta de respeito de Antônio Roberto Gomidi, o candidato do Partido dos Trabalhadores, por desrespeitar as famílias anapolinas, por desrespeitar um jornalismo tão sério, tão competente como o Record News. E é uma honra poder estar aqui. Eu sempre ocuparei um espaço para que eu possa apresentar todas as minhas propostas para a cidade de Anápolis. Propostas para que nós possamos avançar ainda mais. Na saúde, na educação, na segurança pública, na geração de emprego. Propostas de uma pessoa séria, que tem coragem de vir aqui, comparecer diante de toda a cidade de Anápolis, e dizer que nós temos um melhor projeto para a nossa querida cidade, que é Anápolis. Muito obrigada, que Deus abençoe esse debate. Candidata, a senhora está devidamente apresentada. A senhora se apresentou ao público que nos acompanha nesse momento. E agora, a senhora tem um minuto e meio para falar do tema que foi sorteado, que é o transporte público na cidade de Anápolis, por gentileza. Importante dizer que um transporte público com qualidade requer uma frota renovada, requer câmeras de segurança para a proteção de todas as mulheres, de todos os idosos, de todas as crianças. Requer serviços que possam atrair ainda mais os anapolinos para uso do transporte coletivo. Para isso, serviços de Wi-Fi, ares condicionados. E nosso compromisso é fazer com que o transporte coletivo de Anápolis seja ainda mais seguro, seja ainda mais atrativo, porque só assim nós vamos ter uma cidade sustentável, usando menos veículos. Hoje, Anápolis tem aproximadamente 320 mil veículos emplacados. Quanto mais usamos o transporte coletivo, menos veículos circulando pela cidade, com isso nós temos uma qualidade de ar e uma sustentabilidade, um cuidado com o meio ambiente. Para tanto, eu preciso fazer com que ele seja atrativo, criando vias exclusivas, faixas exclusivas para os ônibus e também fazendo com que a gente tenha, especialmente nos sábados, a tarifa social, para que a gente possa fomentar o comércio. Hoje nós temos aproximadamente 30 mil pessoas por mês que utilizam o transporte coletivo. Nós precisamos aumentar, fazendo com que ele seja mais seguro, mais atrativo. Dessa forma, eu cuido do meio ambiente e também cuido, é claro, da mobilidade urbana, fazendo com que a gente tenha faixas exclusivas. É melhorar de fato e dar dignidade às nossas famílias. Candidata, muito obrigada, senhora, pela participação. Pode retornar ao seu local. E agora, eu vou sortear o terceiro tema desse primeiro bloco. E, obviamente, não há um sorteio para o próximo candidato, porque já foram dois e de três, então, já vai ser o Hélio da Pai. Candidata, eu peço que o senhor, inclusive, já se dirija à nossa plataforma, o Hélio da Pai, que vai falar sobre o programa Torcida Premiada. O candidato pretende manter esse benefício ou melhorá-lo lá na cidade de Anápolis. Candidato, Hélio da Pai. Lembrando, o senhor tem dois minutos para fazer a sua apresentação, depois, um minuto e meio para falar sobre esse tema proposto. Boa noite para o senhor. Boa noite, Tiago Mendes. É um prazer revê-lo. É um grande profissional de reconhecimento estadual, nacional. É uma alegria estar aqui com você. Quero agradecer a Deus por essa oportunidade de estar aqui presente e, de uma forma muito especial, parabenizar e já agradecer aos dois candidatos aqui presentes também, ao José de Lima, do Partido da Mulher Brasileira, à candidata Erizane Freitas, do União Brasil, e também lamentar profundamente a ausência dos dois candidatos que desrespeitam, não é a primeira vez, as regras do jogo de uma forma muito democrática que é colocada essa oportunidade a todos os candidatos e não se faz presente. Lamento que isso pode se tornar mais vezes, até porque nós temos já nas agendas de todos nós algumas outras debates e essas pessoas, no caso do representante do Partido dos Trabalhadores, antes deixavam seus cargos para subir um outro desde que fosse determinado pelo partido. Agora, lamentavelmente, está deixando de participar também dos debates. também lamento profundamente aqui a ausência do candidato e aí, Tiago, é tão inédito que você, quando dá a apresentação do próprio candidato ausente, você diz que ele é da legenda do MDB. De fato, ele é da legenda do MDB e migrou em cima da hora, no fechamento da janela partidária, para cacifar uma possibilidade de candidatura. Se a gente for buscar aqui, quando você apresentou o candidato do PL, na verdade, você apresentou o MDB. Então, eu lamento profundamente e me coloco aqui à sua disposição e de todos os demais candidatos para esse debate. A nossa gratidão pela oportunidade. O senhor tem um minuto e meio para falar sobre o tema proposto, que é a questão da premiada lá de Anápolis, né? Torcida premiada. Torcida premiada. É. O senhor pretende manter? Domino bem, né? Sou um grande desportista, ex-dirigente de futebol, já ajudei muito a Associação Atlética Napolina, tenho acompanhado agora o Anápolis Futebol Clube, na sua campanha inédita na Série D do Campeonato Brasileiro. Já venceu a primeira partida, vai disputar as finais, o jogo final na cidade do Recife, e é uma alegria para a cidade de Anápolis. Obviamente que, sendo eleito Hélio Dapai como partido da Social Democracia Brasileira do PSDB, nós pretendemos, sim, manter o torcida premiada. Talvez não da forma como é utilizada hoje, poucas pessoas no estádio, muitos ingressos dispensados, mas, na verdade, nós pretendemos, porque fomenta a economia do município e também é uma forma de patrocinar os times de futebol profissional. De duas formas, primeiro, nós temos um time na cidade de Anápolis, que é o Grêmio Anápolis, de pouca torcida, e é um clube empresa, que certamente não fará jus a essa torcida premiada, caso o Hélio Lopes seja prefeito da nossa cidade. Mas o Anápolis Futebol Clube e a Associação Atlética Napolina, com certeza, terá continuidade da torcida premiada, até porque isso é em benefício à população e ao próprio município da cidade de Anápolis. Candidato Hélio, muito obrigado ao senhor pela apresentação e também por trazer aí o seu ponto de vista sobre a questão da torcida premiada. Você vai conferir agora a segunda parte das regras do primeiro bloco. Nessa segunda parte, o candidato definido pela ordem do sorteio, a gente vai falar agora com o José de Lima, ele vai responder com 30 segundos, eu já quero convidar, aliás, o José de Lima, vai ter 30 segundos para elaborar uma pergunta livre. O concorrente vai ter 3 minutos para responder a pergunta. E o candidato que fez a pergunta terá 1 minuto para réplica, enquanto o oponente vai ter 1 minuto para tréplica. Candidato José de Lima, o senhor pode se dirigir por gentileza, a nossa produção entendeu que o senhor não utilizou-se daquele tempo de apresentação, o senhor pode se apresentar quem o senhor é, qual a sua proposta, qual a sua bandeira, e o senhor vai ter 1 minuto e 40 segundos para fazer isso. Só depois dessa apresentação, aí o senhor vai ter 30 segundos para fazer uma pergunta livre ao candidato da sua escolha, tanto para o Hélio Dapai, como também para a candidata Elisânia. Por gentileza. Olha, o José de Lima é um empresário, sou proprietário de uma firma há 50 anos, e o José de Lima gosta da nossa cidade de Anápolis, tem meus empreendimentos na minha cidade e gosto da política. Já fui vereador, tem 3 diploma de vereador, fui deputado estadual pela minha cidade de Anápolis, e sou pai de 3 filhos, 8 netos, então tenho uma vida familiar, uma vida da minha família, que são todos cristãos, que todo dia pedimos a Deus para defender nós das maldades das pessoas, das maldades das pestes, das doenças, Então, esse é o José de Lima. E o José de Lima gosta do povo de Anápolis, as pessoas simples, os trabalhadores, e eu quero ser prefeito, é para isso, é para ajudar a nossa cidade a ter a saúde, a educação, ter o lazer que não tem ultimamente, e eu quero cuidar da nossa cidade, com a maior responsabilidade que uma pessoa, que um governante tem que ter. E o José de Lima está preparado para isto, para resolver estes problemas de 14 anos, que a Anápolis tem muitos problemas. Muito obrigado, candidato. O seu tempo encerrou para a apresentação, mas agora o senhor tem 30 segundos, para poder fazer uma pergunta livre, e o senhor também pode escolher qualquer um dos seus adversários para perguntar. Fique à vontade. Eu gostaria de fazer a pergunta para o Hélio, sobre as grandes enchentes que a Anápolis tem, e tem 14 anos que estes prefeitos, veio o prefeito do PT, este prefeito agora atual, não resolveu. Como que você está preparado para resolver essas grandes enchentes que tem na nossa cidade de Anápolis? Muito bem. Candidato Hélio, o senhor tem um minuto para poder fazer, três minutos para dar a sua resposta, por gentileza. Muito boa a pergunta do candidato José de Lima, do Partido da Mulher Brasileira, realmente Anápolis tem passado por isso. Acontece que isso também depende do volume de chuvas que cai sobre a cidade, né? Anápolis nós temos alguns córregos que cortam a cidade, o principal deles é o córrego das Antas, e a grande dificuldade no nosso centro da cidade, quando encontra ali o Góes, próximo do fórum da nossa cidade, e também da sede, atual sede da prefeitura, quando os dois se encontram, acaba lagando aquele trecho ali chamado na rua do Amazilho Lino. Infelizmente, isso tem sido recorrente, mas eu tenho observado agora nos últimos meses, principalmente nos dois últimos meses, que está tendo um desassoreamento no Parque Onofo-Quinã, e também já feito a questão da retirada desse assoreamento que está no leito dos rios. Espero que esse ano, nós estamos aí aproximadamente com 150 e poucos dias de chuvas, e que as chuvas cheguem também de forma moderada. Eu costumo dizer que nós temos aí período de chuva iniciando no dia da árvore, que já passou, e início da primavera, e certamente que isso virá acontecer agora no início de outubro. Não quero ser aqui, como colocou na última debate, o candidato do PT, que me chamando de mãe de Ná, a gente não adivinha isso. Então, certamente que, havendo uma situação de chuvas e o desassoreamento dos nossos corpos, nós certamente não teremos, José de Lima, a grande preocupação que teve no momento passado. É verdade o que você disse, isso é recorrente na cidade, mas também não é de agora, somente nessa gestão. A gestão petista passou por isso, e está querendo voltar agora à municipalidade. Tomara que isso não aconteça, e que a população napolina que está nos assistindo agora tome conhecimento para que isso não ocorra, porque é recorrente também, assim que começa a executar uma atividade. Sendo um soldado do partido, ele acaba deixando qualquer mandato para se lançar em uma outra nova candidatura. Isso aconteceu quando era vereador, que se lançou a candidatura a prefeito, foi eleita, abandonou a prefeitura, não realizou esse serviço que precisava nos nossos córregos, seja o Cesário, seja o Góes, e o próprio Córrego das Antas, e acabou também tendo o assoreamento e as grandes enchentes naquela região do centro da nossa cidade. Espero que isso agora não aconteça, e que a população napolina não dê oportunidade aos dois candidatos que não estão presentes aqui, o candidato do PT e o candidato também do PL, em razão de que, se não quer tomar conhecimento dos problemas apresentados na cidade de Anápolis, não merece também essa oportunidade pelo povo e o nosso eleitor da cidade. Muito bem. José de Lima, o senhor vai ter um minuto agora para fazer a sua réplica, por gentileza. Olha, candidato Hélio, o povo de Anápolis, essas enchentes, aqueles comércios que tinham na beira do Córrego, esses trem, foi tudo estragado, e não teve retorno da prefeitura para ajudar essas pessoas que moram lá, que tem, e o José de Lima tem uma proposta para resolver isso. Vamos chamar a engenharia das nossas faculdades que tem em Anápolis, da UEG, para convidar essas pessoas para ajudar nós a resolver esse problema, de todas as pessoas que são engenheiros. E o José de Lima vai resolver esse problema das enchentes na nossa cidade de Anápolis. Nós já estamos cientes com isso. E vamos resolver que as pessoas que levou o prejuízo, que até já morreu, gente. Muito obrigado, candidato. Hélio Dapai, o senhor tem um minuto para fazer a sua réplica. Concordo em parte com o candidato do PMB, o José de Lima, nas colocações que foram feitas, mas eu reafirmo aqui é uma situação recorrente da nossa cidade, não é somente desses dois últimos mandatos e já acontece aproximadamente 15, 16 anos. Um caso sujênero na cidade foi justamente no último ano, ainda não neste ano, mas no ano de 2023. Segundo a Saneago, nós temos algo em torno de 100 pontos de alagações na nossa cidade. Eu estou mencionando aquele que é mais crítico, ou fiz a menção naquele mais crítico, que é justamente na região central da cidade, mas também perante os bairros, José de Lima, nós temos essa situação e precisamos sim cuidar desse meio ambiente. Até porque as nascentes dos nossos córregos, e temos alguns que nascem dentro da cidade, é que leva a essa condição de ter as enchentes hoje. Precisamos também fazer um reflorestamento nas nossas cabeceiras dos nossos córregos. Muito bem. Muito obrigado. A Elisânia de Freitas agora, candidata, por gentileza, pode se posicionar aqui na nossa bancada. A senhora pode fazer a pergunta. Na verdade, o senhor já pode permanecer aqui, o senhor José de Lima, porque a Elisânia só pode dirigir a pergunta ao senhor. O senhor perguntou, o Hélio já respondeu. Então, a Elisânia vai estar realizando essa pergunta. Candidata, a senhora tem 30 segundos para realizar a sua pergunta, por gentileza. Candidato José de Lima, é uma honra poder debatermos aqui grandes propostas para a cidade de Anápolis. Uma honra para mim, ser candidata a prefeita de Anápolis, a cidade que me deu a oportunidade de constituir minha família, de consolidar a minha trajetória profissional, onde eu sou servidora há mais de 20 anos. Eu pergunto para o senhor, nós sabemos o quão valioso é estarmos aqui. O que o senhor acha da ausência dos candidatos que não estão aqui nesta noite? Candidato, o senhor tem três minutos para falar sobre isso. Olha, eu vejo, por exemplo, o candidato do PT. Ele já governou a cidade há mais de oito anos, o governo dele. Ele era o prefeito, abandonou. Ele é acostumado a abandonar os debates, abandonar a cidade, porque quando ele era prefeito, ele largou a nossa cidade e foi ser candidato a governador. Então, a gente lamenta, ele não está participando daqui. Mas, todo hoje, as dificuldades que o povo de Anápolis está tendo na área da saúde, da educação, essas enchentes, isso tudo fez parte do governo dele. E ele não resolveu. E é por isso que eles estão fugindo dos debates, debater com nós. E é onde nós... fica assim, mostrando isso para as pessoas de Anápolis, que o candidato do PT não tem responsabilidade com a nossa cidade. porque ele abandona a cidade. E agora, eu tenho certeza, se ele for o prefeito, ele vai largar também na mão do vice. E o outro candidato, o Márcio Correia, que é o candidato do PL, ele também abandonou. Mas por quê? Porque ele também faz parte do PT. Ele votou para o PT no primeiro turno, ele era do PMDB, Simone Tebrich, que ele votou para presidente da República. E no segundo turno, ele votou para o PT. E José de Lima sabe disso. E o povo de Anápolis, às vezes, não sabe, porque ele procurou o Bolsonaro para falar que ele é da direita, quer apresentar a sua candidatura como direita. E, na verdade, não é. Uma pessoa que está iludindo o povo anapolino. Uma pessoa que quer passar o povo para trás. Então, você pensou uma pessoa dessa já mentindo para o povo? Então, a hora que ele chegar a prefeito, a cidade nossa vai acabar de esmoronar tudo. Então, é isso que a gente preocupa. Por isso que ele não quis vir no debate. Eles arrumam a desculpa e não vem. Mas o José de Lima está aqui firme para nós mostrar a verdade para o povo anapolino. E o que eu estou falando é verdade. Ele é a pessoa que é ligado ao PT. Você vê, até os dois já fez o panchave de não vir os dois. Porque é a mesma pessoa. Candidato, é o mesmo segmento. Candidato, muito obrigado. eu só gostaria de pedir que os candidatos falassem olhando para a câmera realmente. Para ter um contato até melhor com o eleitor. Então, fale sempre olhando para a nossa câmera. Candidato, a senhora tem um minuto para fazer a sua réplica. Se existe uma matéria na qual Antônio Roberto Gomit do Partido dos Trabalhadores com certeza é exímio é a matéria do abandono. Abandonou a cidade, porque quis ser governador. Abandonou a cidade porque quis ser deputado estadual. Mais uma vez, abandona o mandato querendo ser candidato a prefeito. Se tem uma matéria que o candidato do PT tira nota 10 é a matéria do abandono. Tem uma cadeira aqui escrita Antônio Gomit está ausente. Eu gostaria que substituísse o termo por abandono porque é nisso que o senhor é bom abandonar a cidade. Abandonou o seu partido sim. Cadê a estrela do seu partido candidato? O Lula esteve em Goiânia. O senhor gravou um programa eleitoral com ele? O senhor está carregando vermelho a sua bandeira? Abandono. O senhor tira a nota 10. Muito obrigado candidata. Candidato José de Lima o senhor tem um minuto para fazer a sua tréplica por gentileza. Olha eu estou ouvindo a candidata Erisânia falar sobre o candidato do PT. Ela ainda falou pouco que até ele é da cor vermelha não é? Ele faz as suas campanhas tudo da Anápolis quando ele foi o prefeito ele pintou a Anápolis tudo de vermelho tudo e agora ele mudou ele quer passar para o lado do Bolsonaro do lado do 22 que é o outro que era companheiro dele que votou para eles tirou as cores dele hoje não é mais hoje a cor dele é azul é branco já mudou não fala em vermelho mais e Anápolis eu acredito que o povo anapolino aqueles que é fiel a ele é difícil você convencer os erros que eles estão fazendo quer dizer estão tentando iludir o povo vai mentir para o povo muito obrigado muito obrigado candidato José de Lima candidato José de Lima o senhor pode se retirar por gentileza da nossa plataforma a candidata Elisânia continua porque agora a gente só tem a opção do Hélio da Pai fazer a sua pergunta para a candidata Elisânia candidato o senhor tem 30 segundos para fazer esse seu questionamento e eu não vou fugir do tema também gostaria de perguntar para a candidata Elisânia Freitas nós temos dois candidatos ausentes sendo que um deles é um dos maiores desafetos do atual gestor na cidade de Anápolis qual a ideia e o que a senhora pensa a respeito da ausência desse candidato será porque ele não teve coragem de estar presente candidata por gentileza a senhora tem 3 minutos para dar sua resposta é preciso tratar com a verdade e eu quero agora me dirigir à população Anapolina no último debate do qual participei juntamente com o candidato Márcio Correia e os demais candidatos a prefeito eu fui de forma covarde atacada pelo candidato Márcio Correia ele que tem desrespeitado juntamente com parte de integrantes de sua campanha as mulheres Anapolinas porque quando se desrespeita uma mulher se desrespeita todas as outras mulheres e foi dessa forma que o senhor conduziu o último debate me atacando covardemente e é por isso que o senhor não está aqui porque o senhor não tem condições de responder as minhas perguntas e as perguntas que eu faria para o senhor eu as farei ainda que com a sua cadeira escrito Márcio Correia ausente o que é um tremendo desrespeito com a população Anapolina candidato Márcio Correia eu quero que a população Anapolina saiba que o senhor não conseguiu responder a minha pergunta sobre o excesso de seguranças os quais o cercam dias depois de fazer a pergunta para o senhor a cidade tomou conhecimento de que nove pessoas assassinadas na cidade de Anápolis tem relação direta com seguranças os quais atuaram e alguns atuam na sua segurança pessoal nós estamos falando de nove pessoas que perderam a vida algumas algumas presas outras aguardando ainda definição judicial a minha pergunta é o senhor não veio aqui nessa noite porque o senhor não teria resposta para a população nós temos provas a imprensa noticiou que o senhor fez contato ao telefone com um dos criminosos o chamando de vieguinhas carinhosamente no diminutivo candidato nós estamos falando de nove pessoas que perderam a vida e essas pessoas tem relação direta todas essas mortes com seus seguranças pessoais nós estamos falando população de uma mulher chamada Bruna que foi assassinada grávida de sete meses eu sei a dor que essa mãe está sentindo a mãe da Bruna que a perdeu a mãe de cada uma dessas pessoas a família eu estou aqui para dizer para toda essa população que o motivo pelo qual o candidato Márcio Correia não compareceu é porque ele não tem as respostas que eu faria para ele nessa noite mas fica aqui para toda a população o candidato Márcio Correia tem relação direta com os criminosos dos crimes que aconteceram em Anápolis estes fizeram parte da sua segurança pessoal estão no presídio e eu queria saber candidato o senhor fez visita ao presídio a algum desses seguranças o senhor fez responde para a população candidata muito obrigado o Hélio da Pai tem um minuto para fazer a sua réplica bom com relação a essa resposta da candidata terizana realmente realmente a cidade de Anápolis depois de uma reportagem em que o atual gestor do nosso município concedeu entrevista dizendo que já tinha comparecido a delegacia policial para prestar depoimento e também que tinha envolvimento ou supostos envolvimentos do atual candidato a cidade está precisando de ter essa resposta afinal de contas são vários crimes que foram cometidos naquela cidade e que até hoje nós não temos não posso aqui afirmar como está afirmando a candidata terizana mas como candidato a prefeito na cidade de Anápolis eu também me filio aquela posição de que nós precisamos que isso seja esclarecido o mais breve possível talvez não tenha tido a oportunidade de estar aqui neste momento porque desde o dia 20 também 21 nenhum dos candidatos pode sofrer qualquer prisão até o dia das eleições então supostamente temos que aguardar que isso se esclareça rapidamente candidata Elisane a senhora tem um minuto para fazer a sua tréplica quero dizer para a população Ana Polina que nós não toleramos nenhum tipo de violência nós temos dois candidatos que não estão aqui nessa noite um na matéria do abandono ele tira a nota 10 o outro fugiu porque sabia que eu o confrontaria porque eu tenho um lado o meu lado da população Ana Polina nós não permitiremos que os esclarecimentos sejam deixados de lado eu exijo esclarecimento acerca de todos esses crimes eu exijo que a população Ana Polina tenha resposta porque isso é o direito de todo cidadão conhecer os candidatos conhecer a índole e saber com quem cada um deles tem lidado é disso que a população precisa da verdade e eu sempre tratarei com a verdade para com o povo a Napolino candidato Elisânia obrigado pela sua participação candidato Hélio também vocês dois podem retornar aos seus lugares eu tenho certeza que a gente vai manter o nível elevado com boas ideias e propostas para a cidade de Anápolis todos foram perguntados todos responderam e assim nós encerramos o primeiro bloco deste debate daqui a pouco a gente volta com o segundo bloco do debate onde os jornalistas convidados irão fazer perguntas aos candidatos à Prefeitura de Anápolis eleições 2024 o voto é na TV atual Record News Legenda Adriana Zanotto 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 O candidato escolhido para responder eu vou repetir aqui para ficar bem claro vai ter um minuto e trinta segundos para responder a pergunta O candidato escolhido Tom Paulo Tom Paulo Tom Paulo Tom Paulo E o comentário do candidato pergunta é sobre a pergunta da Saúde. Em Anápolis, nós temos um hospital que é de suma importância não só para Anápolis, mas para todo o estado de Goiás, que é a Santa Casa de Anápolis. Atende milhares de pessoas, tem atendimento obstétrico, oncológico, tem UTI neonatal. No entanto, infelizmente, apesar desse prestígio, dessa importância que a unidade hospitalar conta em Anápolis, ela denuncia frequentemente ou anuncia fechamento de atendimentos ou paralisação, muito em parte por falta de ajuda, de repasses por parte da Prefeitura de Anápolis. No ano passado, por exemplo, a gente chegou a ter paralisação de atendimento de novos pacientes, só foram retomados depois de um acordo com a Prefeitura. Gostaria de saber da senhora qual é a solução para a gente acabar de vez com esse problema e normalizar permanentemente os atendimentos pelo SUS da Santa Casa de Anápolis. Tom Paulo, muito obrigado por ter colaborado conosco. Pode retornar ao seu lugar. A senhora tem um minuto e meio para dar a sua resposta sobre a saúde na cidade de Anápolis. Candidata. Agradecer o Tom e parabenizar pelo jornalismo de excelência. É sempre bom falar com você e ser questionada por você. Saúde é uma das nossas prioridades. Uma saúde mais humana, uma saúde mais rápida, mais próxima da população. Quero dizer para o Tom e para todos os anapolinos, do excelente trabalho prestado pela Santa Casa de Misericórdia de Anápolis. Quero parabenizar a irmã Marinês, parabenizar o Diácono Júlio, parabenizar toda a equipe da Santa Casa pelo excelente trabalho prestado à cidade de Anápolis. E você está certo, Tom. É graças ao convênio firmado com a Prefeitura, graças ao convênio, o trabalho pode ser ainda de mais excelência e atingir ainda mais a população anapolina. Mas, por falar de Santa Casa, que faz um excelente trabalho, eu não posso deixar de mencionar que lá na gestão do PT, a gestão que mais fechou UTIs no Brasil, a Santa Casa deixou de receber os repasses. Agora, na minha gestão, Maternidade Doutor Adalberto, Santa Casa de Misericórdia, todos os nossos hospitais municipais funcionarão de portas abertas, mas Santa Casa de Misericórdia, Maternidade Doutor Adalberto, nós vamos fortalecer a parceria, dado ao trabalho de excelência que vocês atendem, numa saúde digna para a população anapolina. Fica o nosso compromisso de fazermos com que a saúde seja prioridade na nossa gestão. Candidato Hélio Dapai, o senhor tem um minuto para fazer um comentário sobre a resposta da candidata Elisânia, por favor. A pergunta é muito importante, palpitante, entretanto, apenas 60 segundos, são muito pouco o tempo para falar a respeito. A Santa Casa, obviamente, não é uma instituição da municipalidade, é uma fundação e aí precisa, sim, das parcerias públicas e privadas para que ela possa continuar prestando um bom serviço. Outrora, tivemos lá grande dificuldade e vive basicamente com emendas parlamentares e alguns recursos que são atribuídos, como recentemente recebeu algo em torno de 6 milhões de reais do ex-governador através da Companhia Siderúrgica Nacional. Então, está sendo tocado nessa situação a nossa Santa Casa. Entretanto, nós temos várias outras que dependem dessa parceria com a municipalidade. Nós pretendemos também fazer o investimento na saúde, criando o VAPT-VUPT da saúde e levando para a cidade de Anápolis especialidades médicas para acabar de vez com a fila de espera que nós temos na municipalidade. Muito obrigado, candidato. Candidata Elisânia, a senhora tem 30 segundos para responder ao comentário do seu adversário. Agradecer ao candidato e dizer que nós vamos fortalecer ainda mais a parceria com a Santa Casa de Misericórdia, com a maternidade do doutor Adalberto, fazer com que os hospitais municipais funcionem 24 horas de portas abertas e aqui eu me refiro ao Fred Abrão e Jorge Zajar, que será entregue ali no bairro Leblon. Saúde é prioridade. Por esse motivo, nós vamos também ampliar a capacidade de atendimento da UPA pediátrica e também entregar uma UTI pediátrica para as nossas crianças. Esse é o nosso compromisso de avançarmos ainda mais na saúde pública. Muito bem, vamos agora... Muito obrigado, candidata Elisânia. Muito obrigado, candidato Hélio. Vamos agora com o jornalista Prateado, ele que é ex... Elminton Prateado, que é ex-editor de política do jornal O Diário da Manhã. Ele vai escolher um candidato para fazer a sua pergunta, não pode ser a Elisânia. Lembrando que cada candidato vai poder ser perguntado uma única vez. O senhor pode perguntar ou para o candidato Hélio, ou o senhor também pode perguntar para o candidato José. Boa noite ao senhor. Boa noite a todos e a todas. Vou perguntar para o candidato José de Lima e pedir o comentário da candidata Elisânia. Anápolis já foi chamada de Manchester Goiana, já foi conhecida pela sua pujança e pelo seu desenvolvimento. Entretanto, nas últimas décadas, Anápolis perdeu muito espaço em PIB, em industrialização, em logística, mesmo tendo um porto seco, tendo uma ferrovia. E perdeu também em população e eleitorado. A minha pergunta, então, ao candidato José de Lima é como fazer para promover a reinserção de Anápolis ao primeiro plano e ao protagonismo político de Goiás e do Brasil. Obrigado, Prateado. Já escolheu também a candidata Elisânia, um dos grandes jornalistas de política do estado de Goiás, conosco aqui na TV atual Record News. Candidata Elisânia, por gentileza, pode se dirigir também à bancada. O candidato José de Lima, a sua resposta, lembrando que o senhor tem um minuto e meio para responder. Eu agradeço a esse repórter. Ele está por dentro da nossa cidade. A nossa cidade, oito anos, oito desse governo de oito anos, mais o governo do PT, que é o vermelho, que já são mais de 14 anos esses dois governos. A industrialização, o comércio de Anápolis está... Não acabou porque é uma cidade industrial, mas se não já estava na pior. Não vê indústria para Anápolis, não é? E o José de Lima está preocupado com isso, porque a nossa cidade é de um comércio pujante, é uma cidade industrial e eu quero melhorar, vou atrás das indústrias para vir para Anápolis. José de Lima não vai deixar as empresas saírem da nossa cidade, porque José de Lima entende de comércio. José de Lima é preparado para isso. E a nossa cidade tem perdido, que é uma grande cidade industrial, de um grande comércio pujante, e ela foi destruída nesses 14 anos desses dois mandatos, desse atual prefeito e do governo vermelho, que é contra os empresários. Então, José de Lima está preocupado com isso. E nós vamos melhorar a nossa cidade. Muito obrigado, muito obrigado, candidato. Candidata Elisânia, a senhora tem um minuto para poder comentar a resposta do seu concorrente. Quero aproveitar aqui para dizer da honra que tenho por ser a candidata escolhida pelo melhor governador deste país, o Anapolino Ronaldo Caiado. E agradecê-lo por propor e já investir 40 milhões de reais na expansão do DAIA, gerando mais 20 mil novos postos de emprego. Dizer para o governador Ronaldo Caiado que nós vamos honrar ainda mais o compromisso dele firmado com a população na expansão do DAIA e vamos também entregar um novo distrito industrial municipal no vetor de crescimento da região leste da cidade, gerando mais postos de trabalho. Um PIB de 18 bi, mais de 340 empresas, mais de 112 mil postos de trabalho e agora ganhando mais 20 mil novos postos de trabalho graças ao compromisso de um homem sério, considerado o maior líder político brasileiro, que é Ronaldo Caiado, o precursor da direita desde a década de 80. Obrigado, governador, por investir na sua cidade natal, Anápolis. Candidata, muito obrigado. Candidato, o senhor tem 30 segundos para fazer a sua réplica. Olha, isso não é verdade. Anápolis tem perdido indústria. O povo de Aparecida tem tomado indústria nossa. O povo de Rio Verde tem tomado os comércios grandes que nós tínhamos em Anápolis. Anápolis, nesses últimos anos, não vê indústria para Anápolis. E José de Lima está preocupado com isso. Nós vamos atrás das indústrias para trazer. E esse governador, que é a candidata que está falando, ela é a candidata do prefeito. Muito obrigado, candidato, pela sua resposta. Os dois candidatos... Aliás, o candidato José de Lima pode permanecer aqui. Candidato Elisane, eu agradeço a sua participação. Eu vou chamar agora o Michel Victor. Michel Victor, que é ex-editor de O Popular, para estar conosco aqui na bancada também. É um prazer tê-lo aqui com a gente. E o senhor vai poder fazer a sua pergunta apenas para o candidato Hélio da Pai e o candidato José de Lima, quem vai fazer o comentário sobre a resposta do Hélio. Por gentileza, a sua pergunta. Boa noite. Boa noite, Tiago. Boa noite, telespectadores, candidatos. O tema escolhido é educação. A gente está em um cenário em Anápolis de 30 mil estudantes, 4 mil servidores, em um cenário recentemente positivo, passando de 6 no IDEB em 2021 para 6,2 neste ano de 2024. A minha pergunta é como melhorar? Anápolis ficou atrás apenas do IDEB de Goiânia, com 6,5. Então, quais são as estratégias, qual o projeto educacional para os estudantes de Anápolis e também para os servidores que hoje aí conta com 4 mil colaboradores. Muito obrigado pela sua participação. O candidato Hélio da Pai vai ter um minuto e meio para responder a essa pergunta. Por gentileza, candidato. Bom, na educação nós temos que começar aí na questão da creches, né, do CEMEIS na cidade de Anápolis. Nós também, mesmo tendo pontuado aqui pelo jornalista um bom número na questão do IDEB, nós, na verdade, temos um déficit em torno de 7 mil crianças que não têm creches para de 0 a 3 anos para levar o pai e a mãe às suas pessoas. E aí, nós temos no nosso plano de governo, denominado Dimensão 45, a criação de uma grande creche, a maior do Centro-Oeste, na região do Distrito Agroindustrial de Anápolis, para atender ali 24 horas e, obviamente, algo em torno de 30 mil pessoas que nós temos, trabalhadores daquela região, para o fortalecimento. Também os números indicados aqui pelo repórter, o jornalista, na verdade, Anápolis tem várias escolas que estão passando por reforma, não terminou, e já estamos no mês de outubro, né, chegando, aproximando de outubro, que não recebeu o material, que ainda não recebeu os seus uniformes e que precisam. Algumas escolas com 19, 20 salas de aula, estamos apenas com 3, 4 salas funcionando, então, realmente, precisam também de ter um upgrade no sentido de criação de novas salas de aula para esses nossos alunos nesta fase, que é de responsabilidade do município e não do Estado. Então, eu entendo que precisamos avançar muito nesse sentido, mesmo com os números que foram colocados aqui. Candidato José de Lima, o senhor tem um minuto para fazer um comentário em relação à resposta do seu adversário. O candidato Hélio falou uma coisa que eu me lembrei aqui, quando o Gomídia abandonou a cidade de Anápolis para ser candidato a governador, uma repórter de uma televisão perguntou para ele, ó, candidato, você fala que você arrumou a cidade, a cidade está tudo arrumadinha, mas nós fizemos uma pesquisa lá, tem 6 mil crianças, isso é no governo do PT, né, 6 mil crianças sem ter uma creche, José de Lima está preocupado com isso. E continua, agora você está me dando aqui, candidato Hélio, que agora já passou para 7 mil, é os dois governos que já está fazendo 14 anos. Então, a gente fica triste com a nossa cidade, que as mães, as mães dessas crianças querem trabalhar, querem trabalhar e elas não têm aonde deixar as suas crianças. E o José de Lima vai arrumar a creche e dar comida. Muito obrigado, muito obrigado, candidato. Candidato Hélio, o senhor tem 30 segundos para fazer a sua réplica. José de Lima, no plano de governo, dimensão 45, nós temos a solução para a cidade de Anápolis. Quero olhar aqui agora, no olho do eleitor Anápolis, que está lá em Anápolis nos assistindo, que pode acreditar que esse problema será solucionado de vez na nossa gestão. Tenha o conhecimento da saúde, na assistência social e na educação. Aliás, na Escola Maria Montessori, eu convoco para qualquer pessoa que possa ir lá e se achar. Uma carteira rabiscada, uma parede rabiscada, a melhor escola da cidade e a privada. Muito obrigado, candidato Hélio Dapai, por trazer aí a sua participação. José também, muito obrigado. Olha, antes da gente ir para o intervalo, os candidatos, por gentileza, podem retornar aos seus lugares. Antes de retornar, de ir para o intervalo, eu gostaria de fazer um contato com você, telespectador, você de Anápolis também, que está nos acompanhando. A produção pode colocar o nosso contato, tem o nosso telefone aqui. O você, telespectador, pode mandar a sua mensagem, fazer contato com os telespectadores, também interagir conosco aqui no nosso debate com a cidade de Anápolis, 0800-999-9090. É o WhatsApp, você fala direto conosco aqui com a nossa produção, 0800-999-9090. A gente agradece a todos os candidatos e assim a gente conclui mais esse bloco aqui do debate. No próximo bloco, a gente vai ter um embate direto entre os candidatos à Prefeitura de Anápolis. Um candidato com o outro debatendo diretamente. Eleições 2024, o voto é na TV Atual, Record News. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto